A restauração de um fragmento florestal aqui dentro do campus Luiz de Queiroz, o acesso à educação musical através de um projeto voluntário na cidade de Piracicaba e o dia a dia em um dos parques ecológicos mais bonitos do país. Tudo isso você confere conosco a partir de agora no TV USP Informa de número 81. Fica com a gente! Promover a recuperação de áreas degradadas através de projetos de reflorestamento é um dos grandes desafios da humanidade para os próximos anos. E aqui em Piracicaba, dentro do campus Luiz de Queiroz, um grupo de voluntários começou a fazer a sua parte. Confira! Vocês estão vendo aqui a famosa buca de semente. E a gente sempre fala que não existe um buca de semente. Esse projeto é um projeto desenvolvido em uma parceria TNC e Hyundai por uma campanha mais ampla que a TNC desenvolve no Brasil, que é a campanha Restaura Brasil. Uma campanha que busca promover a restauração em diferentes biomas, principalmente Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia. Então, é uma parceria que a gente está desenvolvendo um projeto de restauração de cerca de 40 hectares, localizado em duas regiões importantes, na Serra do Brigadeiro e aqui em Piracicaba. Piracicaba com componente de pesquisa, extensão, e na Serra do Brigadeiro de restauração de mata ciliar, nascente, mas também com componente socioeconômico, onde a ideia é capacitar comunidades e promover a restauração com o uso de sistemas agroflorestais, plantios consorciados para restauração. A Hyundai globalmente, ela investe consecutivamente em várias ações ligadas à ESG, Environmental, Social and Governance. Neste projeto específico aqui para o Brasil, com a parceria com a Exalc, no qual entrou com a parte de desenvolvimento tecnológico de novas metodologias e com a TNC, de Natural Conservancy, fomos agraciados, por assim dizer, com a possibilidade de juntar todas as expectativas e os projetos globais que a Hyundai possui juntamente com esta plantação. Nós vamos aqui realizar a plantação de mais de 100 mil mudas de árvores aqui no Brasil, sendo elas distribuídas parte aqui junto à Exalc e outra parte na Serra do Brigadeiro, que fica próxima à tríplice fronteira entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Acho que, sobretudo, ele está alinhado também com os nossos projetos do carbono zero global e, sobretudo, com a recuperação da Mata Atlântica. Então, para o Brasil, isso daqui é um projeto importantíssimo, porque vai reativar, principalmente, a questão da Mata Atlântica e também a colaboração com a oxigenação da região e do planeta. Além da Hyundai e da TNC, outras entidades participam do projeto, entre elas a Exalc, através do Departamento de Ciências Florestais. Esse projeto tem por objetivo desenvolver um método novo de recuperar florestas nativas, combinando o uso de sementes, ao invés de se plantar as mudas, a gente usa sementes para estabelecer florestas em campo, combinado com o uso de um herbicida novo, que é mais eficiente no controle de plantas daninhas, principalmente os capins, que muito atrapalham a recuperação da floresta. Com isso, a ideia é que a restauração de florestas seja mais barata, mais eficiente e, com isso, mais pessoas, mais produtores rurais e empresas tenham condições de restaurar áreas degradadas. A Exalc desempenha múltiplas funções dentro desse projeto. A primeira delas é a seção da terra, do espaço onde o experimento vai ser feito. Segundo, nós estamos também coordenando toda a parte científica por trás do experimento, o delineamento do experimento, a sua implantação, a coleta de dados e todo o processo de aprendizado a partir desse experimento, que será materializado na forma de orientações e técnicas que poderão ser usadas por outros restauradores. E, por fim, estamos também, como Exalc, coordenando as atividades de capacitação. Então, cumprindo a nossa função de ensino, pesquisa e extensão, estamos também aproveitando dessa oportunidade para capacitar pessoas, técnicos, estudantes, no uso da técnica da semeadura direta para a restauração. Esse projeto tem esse componente de levar a restauração para a propriedade rural, então tem todo o processo de engajamento, de qualificação, do processo em si, de melhorar a qualidade da restauração e, com isso, também tentar reduzir os custos, melhorar a custo e efetividade das técnicas de restauração. Então, a Exalc, como um centro de pesquisa, de referência, o Laboratório de Agricultura Tropical, o LASTROPE, é um parceiro já de longa data da TNC e a ideia é que a gente consiga realmente trazer demandas práticas do campo para serem aprimoradas através da pesquisa, através desse acompanhamento técnico dos grupos de departamentos de ciências florestais, de agronomia, enfim, aprimorar as técnicas da restauração para ampliar, dar escala para isso, para a prática realmente no campo, à medida que a gente consiga comprovar a eficiência das técnicas. Para a gente é muito significativo e importante estar fazendo isso na Exalc, porque aqui é uma casa de conhecimento e de educação em ciências agronômicas e em restauração ecológica também, e é a primeira vez que está sendo feito um plantio de floresta com sementes. Então, é muito significativo e muito especial para a gente, para toda a comunidade da Exalc e também para a região. A gente espera que a área aqui demonstrativa vire uma vitrine do método de restauração com semeadura em toda a região. Vários ambientes que a gente apoia a restauração, a gente vem com a experiência técnica, explicando como utilizar, como fazer restauração com sementes, que misturas de sementes, que espécies utilizar, e fazendo a conexão com os coletores e com as redes de coleta e de venda de sementes. Então, a gente está aqui para incentivar o método e explicar como ele é feito, para que ele seja feito da maneira correta e que com isso a gente consiga ter os bons resultados de restauração. A Exalc participa também, cedendo uma área de seis hectares para o plantio de um piloto do projeto. A Exalc, ela conta com um plano diretor, um plano diretor socioambiental participativo, que visa maximizar os benefícios ambientais sociais e educativos gerados no uso do território do campus da Exalc. Então, essa área foi escolhida para cumprir uma função de proteção de um manancial, do córrego Monte Olimpo, que é de onde a Exalc passará a captar água para o abastecimento do campus. Então, é uma área que será recuperada, além daquela área que a lei obriga, das matas ciliares, das APPs. Então, a Exalc está indo além dos limites legais, dando exemplo de fato como devemos fazer uma boa gestão dos recursos naturais, recursos hídricos, da biodiversidade. E, justamente nesse contexto, é que nós escolhemos essa área, para ela cumprir com uma função importante de proteção do manancial, de recuperação da biodiversidade como um corredor ecológico, e também para que a gente pudesse otimizar o uso do solo. É uma área que não compete com outros usos do solo dentro do campus. Um projeto movido por muitas mãos voluntárias, ajuda a transformar em realidade o sonho do acesso ao mundo da música para muitas crianças e jovens. Conheça a Academia Jovens Músicos. Bom, nós começamos lá nos idos de 2010, com poucas crianças, e a ideia era dos pais formarem, quando a gente começou com uma criançada, 30 crianças naquela época, mas de fazer algo pela cidade, que pudesse prosperar e atender mais crianças que não, só os filhos deles. Então, a proposta foi, no primeiro momento, nós conseguimos um patrocínio direto da antiga Fibra, e depois nós assumimos o compromisso com a Fibra de como nós manteríamos esse projeto, desenvolvê-lo a partir do patrocínio deles. Então, foi um acordo que a gente tinha. Já são aí para 13 anos de iniciação grão em grão do projeto, e essa transformação foi necessária. Por quê? Porque a quantidade de atividades que o projeto atingiu, que eram projetos de jovens músicos, e também de formação, chegou num nível tão bom que a gente gosta de contar essas histórias, mas temos alunos hoje estudando na Alemanha, outros que estão em grandes orquestras, como a Sinfônica do Paraná, que daqui saíram, fizeram teste e entraram, mais de 20 alunos em universidades como a Unicamp e a USP. Então, bons frutos com esses anos que foram surgindo. Então, a gente tomou essa atitude pela dimensão de que se tornou não só do ensino de base, a partir de cinco anos que a gente está oferecendo esse ano, com as novas inscrições, mas também ampliando esse atendimento. Agora, nós vamos ter também o coral comunitário, aberto para todas as pessoas que queiram participar da cidade. Então, coisas novas que nós estamos trazendo e ampliando as que já tinham. Então, essa foi a decisão, pela envergadura de que se tornou, não ser mais só um projeto, agora já é alguma coisa fortalecida e com o nível de formação e a profundidade de formação, nós podemos chamar de uma academia, porque é um processo de formação. E mesmo para aqueles que não vão ser músicos, traz uma formação como ser humano em si. Então, são esses dois tipos de formação que a gente fala que estão embutidos dentro desse processo. Gustavo, aluno da iniciativa há vários anos, é um dos jovens beneficiados. A Academia Jovens Músicos, ela significa um lugar especial para mim, como músico e como pessoa também. O projeto Jovens Músicos, ele tem ajudado, no meu particular, melhorar na questão do quesito violino, no meu instrumento que eu pratico, e também a rede de contatos, né? Que aqui na Escola Jovens Músicos, você tem contatos com muitas pessoas, com outros jovens que têm o mesmo interesse que o seu, e também os professores, que o meu professor, no caso o professor Marcos, ele me ajuda em muitas coisas, mesmo que não esteja aqui na escola, manda uma mensagem, é assim que faz, ele sempre está ajudando. As famílias dos alunos e alunas da academia também apoiam e reconhecem a importância do projeto. Eu adoro o projeto, acho lindo, fez várias apresentações, a gente vai acompanhando o desenvolvimento deles, né? Então, e ele adora, e você vê a evolução aos pouquinhos, né? Ali o ritmo, descobrindo a afinidade com a música, com o ritmo, conseguir acompanhar a evolução mesmo, assim, né? Tudo que eles começam a aprender parece, é pouquinho de formiguinha, mas faz uma diferença grande na vida deles. Eu, particularmente, sou fã do projeto. Eu enxergo nesse projeto uma dimensão muito grande, assim, uma importância muito grande, porque, além do acesso para as crianças que, muitas crianças que não têm oportunidade de ter, né, esse tipo de arte, de cultura, também a metodologia, porque o que você percebe nesse projeto é que tem uma sequência, né? É como uma formação. Então, as crianças que elas querem seguir carreira, elas começam dos cinco anos, e aí você vê, vai aos sete, oito, nove, os adolescentes tocando música já, e muitos que entram para fazer faculdade de músicas, né, que tem isso como profissão mesmo. Então, assim, além da dimensão, né, porque abrange muitas crianças, né? Consegue atingir muitas crianças. E a academia chega a 2023 com novidades, entre novos projetos e a ampliação nos atendimentos. A gente vai estar atendendo mais escolas, né, nós estávamos atendendo por volta de 160 crianças em três escolas públicas no ano passado. Nós estamos já em processo de inserir mais um polo, uma escola aqui em Piracicaba, que é a Prudente de Moraes, e vamos abrir um processo a partir de março, convidando escolas que sejam interessadas, né, um processo seletivo, porque, infelizmente, não podemos, com todas, né, gostaríamos, mas não podemos, abrir um processo seletivo para novas escolas participarem e a gente levar também esse ensino de música ou com instrumentos de sopro, de metais ou cordas para essas escolas, né, ou flota doce também para crianças iniciantes. Mas, então, é a ampliação das aulas em escolas, ampliação de conselhos didáticos, que nós fazemos em média 10 a 15 por ano, estamos ampliando para mais de 20. Então, e também estamos oferecendo vagas para PCD, né, algumas vagas para PCD, que é importante também, nós temos aqui a sede com entrada com acessibilidade, banheiro acessível também, com acessibilidade, e também nós estamos ampliando também, junto à comunidade, esse coral comunitário, por exemplo, é uma amostra, onde a gente vai poder receber até de 30 a 40 pessoas adultas, a partir de 18 anos. Mas manter um projeto desta envergadura e importância é um desafio que depende do envolvimento e comprometimento de toda a sociedade. A gente tem mantido esse projeto por leis de incentivo, né, e essas leis de incentivo são a antiga Lei Rouanet, que agora é Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, e o PROAC-CMS, que é uma lei estadual de incentivo à cultura. Então, como que é? A gente não é, nós não temos essa lei garantida de forma vitalícia. Todos os anos nós temos que fazer um processo de apresentar um novo projeto, um novo plano anual, né, e ser aprovado, e a partir daí voltar a conversar com os parceiros e mostrar o porquê que eles podem continuar, né, ou devem continuar apostando no projeto. Quais são as novidades, quais são os resultados, né, apresentar isso de forma muito clara, e, claro, buscar cada vez mais esse apoio. Porque as empresas podem, de lucro real, fazer um investimento, e é totalmente dedutível do imposto de renda, até 4%, todos os anos, empresas de lucro real. Então, eles podem apoiar ações como essa a custo zero, isso é muito importante. Cada vez mais a gente faz um apelo, né, pra que, assim, as empresas continuem investindo nesse projeto, né, pra que mais crianças tenham acesso a esse tipo de cultura, né. Porque a gente sabe que é uma cultura cara, né, então, assim, quando você consegue atingir, e essas crianças conseguem acessar, então, assim, a gente tem uma comunidade melhor, tem uma sociedade melhor, né, mais inclusiva, e isso eu acho muito importante. O TV USP Informa, de número 81, vai para um breve intervalo, mas volta já. Não saia daí! O Parque das Neblinas, localizado entre os municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, é um lugar fascinante, que abriga, entre outras atividades, também pesquisas ligadas a cientistas aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E você vem conosco para conhecer um pouco desse local e de tudo aquilo que ele oferece a quem o visita. Vem com a gente! O futuro nasce com uma responsabilidade muito grande. grande já, que é de cuidar dessa área. Uma área que tem a sua história, na década de 40 e 50, uma história muito difícil, uma área que foi bastante antropizada. Imagine que 80% da mata aqui nativa foi transformada em carvão. Então, boa parte desse território conta essa história de ocupação. Nós temos ainda antigos fornos espalhados ao longo das trilhas, aqui na área do Parque das Neblinas. A Suzano adquiriu essa propriedade com o foco nos eucaliptos que aqui já estavam, mas aí sim para o manejo dele para a celulose, produção da celulose e do papel. E no final da década de 90, a Suzano começou a ver o grande potencial dessa área. E como não era negócio da Suzano gerenciar uma reserva, nasce o Eco Futuro com essa responsabilidade, de fazer todo o gerenciamento dessa área, uma área de 7 mil hectares. Então, uma antiga fazenda de produção de eucalipto, que hoje é uma grande área de transformação, tanto pela natureza em si, quanto pelas pessoas que aqui visitam. O Eco Futuro, quando veio para cá, começou a perceber o grande potencial de sensibilização que essa área tinha. Tanto pelo rio Itatinga, que era um rio extremamente limpo e tão próximo de São Paulo, quanto as trilhas que aqui também existem, que são trilhas que permeiam esse rio também. Então, tem um processo aí de sensibilização também das pessoas que vêm para cá. Então, hoje as atividades que a gente desenvolve são atividades que são feitas em parceria com a comunidade local. Então, o Eco Futuro também olha para esse território e aí trazendo o que de rico tem nesse território. Então, toda a parte de gastronomia, as pessoas que fazem os atendimentos aqui, Então, hoje nós temos as trilhas, que podem ser feitas de forma monitorada ou autoguiada. Temos a canoagem, que a gente costuma brincar que ela é mais contemplativa do que radical. Então, isso muito em função da própria característica do rio Itatinga. Temos uma área de camping também, que proporciona para o visitante que vem para cá estar imerso na natureza, se sentir acampando no meio da floresta e ainda assim com uma segurança, porque nós temos aqui guarda-parques também, que contribuem demais, seja para dar segurança a essas pessoas, quanto a todo o processo das atividades que a gente desenvolve. aberto para receber grupos de escolas, empresas, famílias, pesquisadores e demais interessados em ecoturismo, o parque permite a realização de diversas atividades, como as desenvolvidas pela Mayra, que estava com um grupo de profissionais no parque no dia da nossa visita por lá. Quando eu vim para cá pela primeira vez, eu estou há três anos na Suzano, vim para cá pela primeira vez, esse espaço me encantou muito, porque eu acho que existe uma potência muito grande de como que a gente usa esse espaço para aprender, para estar aqui. Eu acho que aqui existe uma outra inteligência, então quando a gente vem, eu trago muitos grupos para cá, para a gente fazer atividades de como que a gente se conecta, se sensibiliza, se conecta em um lugar mais humano, dentro da organização, e eu acho que esse espaço, ele potencializa tudo isso, por existir uma inteligência aqui, que também atua sobre a gente, e que proporciona essa conexão com a natureza. Eu vejo aqui como um grande laboratório, assim, de aprendizagem, onde a gente pode se conectar com a gente como ser humano, se conectar com a natureza, lembrar que a gente também é natureza, que a gente também faz parte desse sistema. Eu acho que isso aqui atua como um grande facilitador desses processos. Aqui nós temos um espaço muito privilegiado, para receber as pessoas, proporcionar um dia de integração com a natureza, e a gente sempre recebe os grupos com esse intuito, de aproximar um pouco mais as pessoas da natureza, oferecer um dia descontraído, desacelerar um pouco. Então, sempre oferecemos, tanto para o público de ecoturismo, quanto para empresas e escolas, essa opção de vir passar um dia no parque. Aí tem algumas atividades que podem ser feitas, trilhas monitoradas, canoagem, passeio de bicicleta também. E sempre estamos agora alavancando um pouco mais, tentando alavancar um pouco mais essas visitas durante a semana, durante o final de semana, a gente já tem um público bem legal de ecoturistas, famílias, grupos de amigos, e estamos focando agora um pouco mais durante a semana com escolas, atrair escolas e empresas. Para prover os serviços necessários aos grupos interessados em realizar atividades no local, o Eco Futuro conta com parceiros que, através da sua expertise, ampliam as possibilidades de uso do espaço. A minha história com o Eco Futuro começou em 2010, a partir de uma oficina de Ussara, e aí que eu conheci as frutas nativas da região e comecei a trabalhar com as frutas. E aí em 2021 eu recebi o convite para estar trabalhando aqui na sede deles, tocando o restaurante e o café. Então hoje no meu cardápio está incluso várias frutas nativas, que é o Cambuci e o Ussara. A gente faz os sucos, mousse, molho de salada, molho de pimenta, toda a base da fruta. Minha história no parque, ela começa há muitos anos atrás, e foi em agosto de 2015. Iniciei aqui como monitora ambiental, junto com uma cooperativa que se iniciou graças ao Parque das Neblinas, a Copima. A Copima infelizmente não conseguiu da sequência, mas para a minha sorte eu estou aqui até hoje. Engrandecendo sempre cada vez mais, graças ao apoio da equipe aqui, que sempre provém cursos, auxilia a gente nas nossas maiores necessidades, e ajuda a gente sempre a crescer. E auxiliou tanto no crescimento, que hoje em dia, né, eu sou responsável pela SEMEAR, uma agência receptiva de turismo, responsável pelas trilhas monitoradas aqui no Parque das Neblinas. Então eu não tenho como não falar do parque, a não ser falar que faz parte da minha vida, parte da minha história e parte do que eu sou. Para manter tudo funcionando, o parque conta com a participação de diversos profissionais nas áreas administrativa, técnica e de segurança. Entre eles, o guarda-parque Ricardo Silva, um dos mais experientes colaboradores no local. Meu dia a dia é repleto de aventuras, né? Eu já estou aqui atuando há 18 anos no Parque da Neblinas. A principal função nossa é fiscalizar, fazer toda a proteção da área e a gente tem uma grande função de sempre estar monitorando essas áreas que sempre tem invasão, como palmiteiro, caçador. E a gente faz o monitoramento com as câmeras trap, né? A gente faz o registro, a gente instala as máquinas no local e com 15 a 20 dias a gente vai até uma área com internet e descarrega para ver o que a gente capturou. Mas a função do guarda-parque é essa, a gente atua em fiscalização, também a gente acaba tendo um bom espaço aí também com conservação de trilha, manutenção, apoio à visitação. Então a gente está, praticamente, a gente é assim, é o guarda-parque, mas é aquele guarda-parque que atende toda a expectativa do parque. Também as atividades de pesquisa têm lugar garantido nas dependências do Parque das Neblinas. Pesquisadores como o professor Pedro Brancalion, do Departamento de Ciências Florestais da Exalquiuspe de Piracicaba, mantém parceria com o Ecofuturo para atividades na área. O Laboratório de Silvicultura Tropical desenvolve dois principais projetos no Parque das Neblinas. O primeiro deles está relacionado ao monitoramento de florestas em restauração. Nós temos uma ampla rede de monitoramento de diferentes tipos de florestas em diferentes condições ao longo de todo o estado de São Paulo e o Parque das Neblinas é um dos sítios experimentais no qual nós medimos o quanto de carbono, de biodiversidade, de infiltração da água no solo, nós recuperamos ao longo do processo de regeneração de uma floresta. Ao mesmo tempo, nós temos um outro projeto vinculado à reintrodução da palmeira Jussara em áreas de Mata Atlântica. Esse projeto, em particular, ele é desenvolvido em parceria com um grupo de alunos, o grupo florestal Monte Olimpo e ele testa diferentes estratégias para trazer de volta a palmeira Jussara para as áreas de Mata Atlântica, incluindo semeadura direta, plantio de mudas. E o Parque das Neblinas é o nosso grande balão de ensaio, é o nosso grande laboratório ao ar livre no qual nós desenvolvemos as tecnologias e pretendemos replicar essas metodologias em outras regiões de estado. Nós chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, mas a nossa parceria continua. Envie suas dúvidas, suas críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais, pois a sua participação é muito importante para nós. Nós nos encontramos na próxima edição. Um grande abraço e até lá! Música Música Música